Fala, Dev! Beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki e eu ajudo programadores a se destacarem na profissão entregando um código de qualidade. E o tema do vídeo de hoje é como o debug prejudica a qualidade do seu código. Você vai ver que é uma prática muito comum e que muitas vezes ajuda os programadores a debugar o seu código. Às vezes pode estar prejudicando a qualidade do seu código e você nem percebe. Vamos falar bastante disso hoje. Para começar, antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou contra o debug. Eu não acho que você não precisa debugar. Eu falo bastante isso nos vídeos, que você deve debugar menos porque o debug traz alguns problemas ali. Mas não é que eu seja exatamente contra o debug. O debug é uma ótima ferramenta para qualquer dev em qualquer linguagem. É uma ótima ferramenta. Toda IDE que se preza tem que ter um debug ali. Tem que ter um debugger. O Visual Studio mesmo é uma ótima IDE para quem programa em .NET e ele é muito fácil de usar. O debug no Visual Studio é muito fácil. Você literalmente só aperta um botão, geralmente o F5, que deve ser o atalho default do seu Visual Studio, e ele sai debugando. Tem muitos editores de texto, editores de código, não de texto, mas como o Atom, como o próprio Visual Studio Code, outros editores aí que também tem facilidades para você debugar. Às vezes você só aperta um botão aqui, coloca aqui um breakpoint, ou aperta um atalho de teclado aqui e ele já sai debugando. Essas ferramentas, ferramentas de produtividade para programadores, elas ajudam com o debug. Então, é uma coisa positiva e eu acho que vem para ajudar, vem para te deixar mais produtivo, mais produtivo. Então, qual que é a questão, então, se eu falo que prejudica a qualidade e eu não sou contra o debug? O grande problema aí é que muitas vezes você aprende a usar do jeito errado. A maioria dos devs aprende a usar do jeito errado. E não é que, ah, mas aí toda hora é um negócio de fazer as coisas erradas. É, mas infelizmente é o jeito que a gente aprende. Na maioria das vezes, quando você aprendeu a programar, te ensinaram algumas coisas de um jeito meio distorcido. Então, eu acho que essa é a grande questão. Não é que eu seja contra o debug. Eu sou contra você usar o debug do jeito errado. Se você usar ele do jeito errado, a qualidade do seu código vai para o espaço. Aí você vai ver aqui mais para frente. Então, por que é legal saber disso? Por que é importante eu trazer esse assunto para você entender? Quando a gente usa a ferramenta errada, a gente começa a colocar problemas invisíveis no nosso fluxo de trabalho. Para para pensar, por exemplo, se você tentar, você precisa colocar um parafuso ali na parede ou numa madeira e você vai usar um martelo para bater no parafuso. Vai funcionar? Provavelmente vai. A grande questão é que vai dar um trabalho ali para você bater esse parafuso na madeira. E a mesma coisa seria se você tentar bater um prego com uma chave de fenda, por exemplo, ou com uma parafusadeira. Vai funcionar eventualmente, só que vai te dar um trabalho grande. Você vai desperdiçar energia. Então, essa é a questão. Quando você usa a ferramenta errada, você começa a gerar pequenos problemas ali de produtividade, pequenos problemas ali no seu fluxo de trabalho mesmo. E às vezes eles são invisíveis. Porque você imagina que no dia que você viu um parafuso a primeira vez, a pessoa que te ensinou a mexer ali com o parafuso, a colocar o parafuso na madeira, ela, em vez de falar para você usar uma chave de fenda ou uma parafusadeira, falou para você usar o martelo. Aquilo para você fez parte do seu aprendizado. Então, você, mesmo que as pessoas digam que não, mas isso não é legal porque você tem que usar outra ferramenta, na sua cabeça o mais correto é usar o martelo para bater o parafuso. Porque você aprendeu desse jeito. E aí leva um tempo para você desaprender o que você aprendeu e aprender do jeito certo. Então, toda vez que você usa a ferramenta errada para fazer um trabalho, você começa a colocar problemas invisíveis. Por isso que eles são invisíveis. Você não percebe esses problemas. E esses problemas invisíveis, eles acabam gerando retrabalho. Como eu disse, se você tentar apertar um parafuso com a chave de fenda, não vai rolar. Você vai ter que apertar um prego com o parafuso com a chave de fenda, não vai rolar. Talvez se você bater com o cabo da chave de fenda ali ou com a parafusadeira no prego, você vai conseguir pregar. Só que vai dar muito trabalho. Se você usasse o martelo, seria muito mais fácil. Você precisaria de menos energia. Então, isso reduz o retrabalho também. Fica mais fácil. O seu trabalho fica mais fácil. E quando você reduz o retrabalho, você começa a ganhar tempo. E muitas vezes você diz que não consegue entregar código de qualidade no seu trabalho, porque você não tem tempo. Porque o cronograma está apertado. Porque o seu chefe está cobrando. Porque tem que entregar tudo para ontem. Às vezes, não é que exatamente você não tem tempo. Às vezes você está empregando esforço em coisas que não te ajudam. E que tiram a sua produtividade ao invés de te dar produtividade. Porque você está usando a ferramenta errada para fazer um determinado trabalho. Então, é muito importante entender essas coisas. É porque muitas vezes o seu problema de tempo não é exatamente porque a empresa não te dá tempo. Porque o seu chefe não te dá tempo. Às vezes não é. Às vezes é porque você está investindo o seu tempo do jeito errado. E você poderia otimizar de alguma forma. Mas, André, quer dizer então que eu uso o debug do jeito errado. Como assim usar o jeito errado? Não é só apertar o botão aqui e sair apertando passo a passo aqui o debug e ver por onde passa. Provavelmente, sim, você usa o debug do jeito errado. Mas não manusear o debug do jeito errado aí no seu computador, no seu notebook. Provavelmente, você está usando o debug com a intenção errada. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara e que a maioria dos devs confunde é que o debug é uma ferramenta de diagnóstico. É por isso que o debug tem ferramentas para você inspecionar variáveis. É por isso que você tem ferramentas ali para visualizar o caminho do fluxo. Quando você aperta lá o step-by-step do debug, é para ver por onde a execução do seu programa passa. Então, isso são características de ferramentas de diagnóstico. E a grande confusão que os devs fazem é que a gente aprende a usar o debug como uma ferramenta de teste. Muitas vezes você usa o debug para validar entradas e saídas. Você está no método ali, você coloca um breakpoint e fala, deixa eu ver aqui se esse valor que chegou aqui está com o valor x ou com o y. Deixa eu ver aqui se quando passa pelo fluxo, se o valor final da minha variável aqui está correto ou não. Outra coisa que é muito comum, deixa eu ver se ele entra nesse if ou se ele não entra nesse if. É isso que a gente faz com o debug. Então, é muito importante que você entenda que diagnosticar é diferente de testar. Quando você faz um diagnóstico, é porque você já sabe que alguma coisa tem problema e você quer entrar no detalhe daquilo. Testar é entender se o código que você produziu atende o requisito do usuário, se faz aquilo que o seu usuário precisa. São coisas muito diferentes. Só que quando a gente aprende a programar, todo mundo ensina que isso é a mesma coisa. Olha, seu código está com bug, então veja aqui o que acontece. E a gente começa a misturar os momentos. Ah, então, beleza, já que eu achei aqui o problema no meu código aqui, deixa eu fazer a correção e vou debugar de novo para ver se está tudo funcionando. Uma das grandes felicidades de todo dev é quando a linguagem oferece um recurso de hot reload, por exemplo. O Visual Studio tem, o .NET tem esse recurso. Você faz alteração e ele já recompila e você consegue testar em tempo real ali sem precisar ficar estartando e derrubando o seu debug toda hora. Isso é uma grande felicidade, porque nós estamos acostumados. Nós aprendemos a fazer alterações no nosso código e debugar para ver se está tudo certo. Então, são pequenos hábitos que vão gerando problemas invisíveis ali. São coisas diferentes, né? Diagnosticar é diferente de testar. Isso precisa ficar bem claro na sua cabeça se você quiser entregar um código de qualidade aí. Então, por que isso é um problema, então? Ah, mas eu sempre testei debugando e, cara, para mim funciona, está tudo certo. Eu entrego código sem bugs, inclusive, e está tudo certo. Talvez você consiga fazer seus testes com debug, talvez você consiga entregar um código bom, sem bugs, que atende o usuário ali, que seja fácil de manter. Você consegue fazer essa entrega com o seu debug. Só que tem vários pequenos problemas que vão detonando aí a qualidade do seu código a longo prazo. Então, quais são os principais problemas? O primeiro deles, que talvez seja um dos maiores, a execução em modo debug é sempre muito lenta. Quando você estarta o debug na sua máquina, ele está consumindo o hardware da sua máquina, a memória, está consumindo o processador. Se você tem uma máquina boa, talvez ele seja rápido. Se a sua máquina não é tão boa, e, cara, de verdade, na maioria das empresas não vai ser tão boa assim. Ou, às vezes, você mesmo não tem um orçamento para comprar uma máquina super ultra parruda. Você vai ter que usar uma máquina um pouco mais fraca. E aí, talvez o debug para você demore mais. Uma outra coisa que influencia muito no debug, e eu vejo bastante isso no dia a dia, né? As chamadas reais que você faz pela rede, elas demoram mais quando você está em debug. Principalmente porque você está local. Então, se você precisa acessar um banco de dados que está na empresa, tem o tempo da latência entre você sair da sua máquina e chegar no banco de dados. E, às vezes, também, pô, vou executar uma query. Estou executando aqui em modo debug, a minha query demora bastante para executar. De repente, você está executando banco local. O banco está local na sua máquina. E aí, sua máquina já está com o debug rodando aqui. O próprio Visual Studio consome um hardware pesado aqui. Não é uma ideia super leve. Os editores de código, como o Visual Studio Code, eles são bem mais leves. Muito embora, se você instalar um monte de extensão nele, por exemplo, ele comece a ficar pesadão também. Então, ele vai consumir hardware. Se você usa o Eclipse, se você usa o Android Studio, ou sei lá qual editor você usa, eles têm uma tendência, sim, a serem pesados. E tem que ser, né? Pô, a facilidade, ela vem com o preço. Não tem o que fazer. Então, executar em modo debug é uma coisa lenta. E eu acho que isso você já deve ter percebido aí. Agora, uma coisa que é muito interessante para você entender, e que muitas vezes os devs deixam passar porque não tem conhecimento, não tem um skill de fazer testes. Quando você faz um teste, você precisa ter uma repetição consistente dos seus cenários de teste. O que é uma repetição consistente de um cenário de teste, André? Ah, se eu vou fazer um teste, eu tenho que fazer sempre a mesma coisa a todo momento. Então, se eu fiz uma alteração, digamos que você tem uma tela de login, e aí você vai abrir a sua tela, e depois que você fizer o login, você tem que logar com um usuário específico para ter, sei lá, para obter uma permissão específica lá no seu sistema, você precisa refazer o seu teste sempre com os mesmos dados, usando o mesmo usuário, na mesma situação, conectando ao mesmo banco de dados, fazendo tudo igual, a todo momento, enquanto você está fazendo a alteração. Durante os seus testes, existe ali um ciclo de você alterar e testar. Isso é muito comum. Mesmo que você seja um dev iniciante, provavelmente você já percebeu que isso é um movimento natural, que você vai fazer as suas alterações no seu código ali, e que depois você precisa fazer novos testes. Ah, então, testei, vou debugar, deixa eu ver aqui se está tudo certo. Não, achei um bug, está dando um erro. Você vai lá, volta, faz alteração, e tem que fazer, de novo, o mesmo teste. Então, a cada ciclo de alteração e teste, você precisa fazer os mesmos testes, sempre os mesmos testes, consistentemente. Só que o grande problema disso é que fazer esse teste repetido é um trabalho manual e é chato. Eu estou te dando um exemplo aqui de uma tela de login. Só que, às vezes, não é uma tela de login que você tem que testar. Às vezes, é a ponta do processo. E como você está testando, por exemplo, uma tela, e você está debulgando aqui a sua tela, às vezes você precisa entrar, fazer um cadastro, depois fazer uma consulta, e aí ver se no final, apertar um botão ali, e ver se no final do seu processo, por exemplo, chegou um e-mail na sua caixa. Só que, para conseguir fazer isso, tem um pré-requisito. Você precisa chegar até lá, precisa clicar nas telas, precisa apertar os botões, precisa preencher campos. Então, muitas vezes, esse trabalho não é uma coisa extremamente simples. É um processo longo. E aí você tem que fazer sempre o mesmo teste, toda vez, clicar 300 botões ali na tela, é um negócio chato. É super chato. Porque é mesmo. Ninguém gosta de fazer trabalho repetitivo. E aí o detalhe que eu falei que a maioria dos devs deixa passar, porque não tem skill de teste, é que, se você juntar a lentidão do debug com a chatice do teste repetitivo, o que sai no final desse processo é um teste meia-boca. Sabe por que seu teste fica meia-boca? Sabe por que, por exemplo, você tem gente que fala que o dev não pode testar o próprio código porque ele vai fazer um teste viciado? Esse teste vicia muitas vezes porque você faz ele com o debug. Você está apertando o botão e tem que ficar, aperta o botão do debug, e aí espera subir o seu site ou sua aplicação ali na sua máquina. E aí você entra, faz o login, e aí você digita não sei o que e preenche o campo. E aí clica no botão, e aí faz uma consulta, e aí acessa não sei o que lá para depois ver se está certo. Quando chega lá no final do processo, você fala, pô, está errado. Não era isso. E aí você volta, tem que debugar de novo e tem que fazer tudo de novo. Então esse processo da chatice com a lentidão faz você não fazer teste. Ou se você faz o teste, você faz um teste meia boca, você faz um teste mais ou menos. Porque você não aguenta mais ficar olhando para a tela. Você não aguenta mais ficar esperando o negócio rodar. E isso é um grande problema. Porque acaba gerando testes ruins. Deixa eu te dar um exemplo aqui, que eu separei nesse sisteminha que eu tenho aqui. Vamos executar esse cara aqui e fazer um teste aqui em modo debug para você ver como que a coisa funciona. Vou executar aqui o debug. E aí agora ele está levantando a aplicação da minha máquina. Ela já estava pré-compilada, então levantou relativamente rápido. Mas veja que a minha máquina não é um espetáculo. Mas já demorou alguns segundos aqui para abrir. Então vamos testar aqui o incluir. Já deixei um breakpoint lá. Abriu o swagger aqui. Vamos dar um execute para ver. Executou. Caiu aqui na controller. Vamos dar um F10 aqui para ele dar o próximo passo. Aqui nesse caso eu quero entrar lá no fluxo para ver. Vou dar um F11. Aí ele pergunta se eu quero ver ou não. Vamos continuando aqui. F11. Beleza. Obter cliente. Vamos ver aqui que é o que geralmente você faz. Ele chamou aqui obter cliente e retornou nulo. Então vai entrar aqui no dados.clis.null. E aí ele retornou aqui e vai retornar um erro. Vamos ver aqui. A 201 ocorreu um erro. Tente novamente mais tarde. Vamos ver por que que ele passou aqui e colocou como sucesso falso e falou que deu um erro. Vamos executar de novo para ver. F10. F11. Sim. Entrou aqui. Agora vamos entrar aqui no obter cliente para ver. Sim. Ah, é porque ele passou aqui e o CPF do cliente está zero. E aí ele deu um return novo. Entendi agora. Então vamos testar aqui de novo. Vamos colocar um CPF de um cliente XXX aqui só para ver o que acontece. Diferente de zero. De novo. Sim. Entrou aqui. Beleza. Agora ele retornou um cliente. Aí retornou um cliente ele vai passar aqui nessa regra aqui criar novo. Ih, mas deu um outro erro. a reserva deve ser feita com cinco dias de antecedência. Então, pô. Mas, é... Talvez eu tenha que alterar aqui então cinco dias eu tenho que colocar aqui de, ó, 14 sei lá. Vamos dar um execute. De novo. F10. F11. Sim. Vamos entrar aqui de novo. Vamos lá. Criar novo. Ih, estourou outro erro. Ó, data de entrada deve ser anterior a data de saída. Então, pô. Tem uma validação lá. Tá vendo como o seu fluxo ele vai ficando devagar? Porque você tá tentando fazer um teste. É diferente de você diagnosticar. Se eu tiver um problema no meu código se eu olhar pra ele aqui e falar ah, eu tô estourando um erro lá em produção por exemplo tá dando essa mensagem aqui, ó. Ah, mas eu quero saber qual que é a regra. beleza. É, deve ter alguma validação aqui no meio que verifica isso aqui, ó. Vamos ver. Sim. Obterclient. Vamos entrar aqui, ó. Criar novo. Ah, e tem um método aqui, ó. Validar datas de entrada e de saída. Ah, então provavelmente tá vindo um parâmetro errado aqui porque tá caindo nessa regra. Então, diagnosticar o problema é diferente de fazer teste. Se você tiver que toda vez ficar apertando esses botões aqui pra ver se passou pra ver se tá tudo certo e você tem que ficar toda hora nem sei quanto tempo já se passou aqui mas uns 5 minutos talvez só pra gente mostrar a dinâmica do debug. Então, tudo isso vai roubando o seu tempo. Então, quando eu falei que são coisas que a gente faz do jeito errado que você usa o debug do jeito errado ali e que vai comendo o seu tempo é isso. Quantas vezes você não faz isso durante o seu dia? Eu não sei se você já parou pra contabilizar mas começa a anotar pra você ver. Você vai ver que durante o seu dia você fica um tempão tentando debugar coisas e muitas vezes você não precisa debugar e como eu disse são pequenos hábitos que a gente desenvolve porque nos ensinaram do jeito errado ou seja quando você aprende a programar você aprende a ser viciado em debug você aprende que toda hora tem que debugar as coisas pra ver a maioria dos devs é viciado é dependente de ver esse fluxo de execução na tela deixa eu ver o que acontece deixa eu ver por onde a informação passa e de novo eu não sou contra você fazer isso não acho que seja de todo ruim mas é quando você usa o debug que é uma ótima ferramenta pra diagnosticar problemas quando você usa pra fazer teste você começa a colocar muita carga de tempo muita perda de tempo no seu dia a dia e isso ao longo do tempo a longo prazo ali começa a impactar na qualidade do seu código não tem um dev que consegue fazer bons testes fazendo testes só com debug o que acontece geralmente é ah cara deixa eu ver aqui se passou ou não e você testa sei lá uma situação um cenário de teste ali e meu você está de saco cheio já de fazer esse negócio e você fala ah cara deve estar funcionando está tudo beleza vou comitar aqui vou fazer um pull request pra gente já mandar o cliente testar isso aí que está tudo funcionando e essa história aí você já conhece você manda desse jeito gera bug e aí seu cliente reclama fala que não está funcionando porque você testou de um lado mas não testou do outro aí você bota uma alteração lá no código que quebra uma outra coisa que estava funcionando e aí depois você reclama você fala ah mas esse código é uma porcaria porque ele é ruim eu mexo no lugar quebra outro ué você não testou é claro que você mexeu no lugar quebrou outro você não parou pra entender o código então você não sabe se tem impacto ou se não tem você simplesmente fez e aí o negócio deu errado claro você não testou direito você fez um teste mais ou menos é só porque você está usando a ferramenta errada e isso faz bastante diferença no seu dia a dia aí você viu o tempo que a gente gastou só pra debugar um programa aqui que já estava até compilado bom então cara se eu tenho um problema agora ah mas eu tenho que ficar debugando toda hora aqui e não posso debugar então se eu não for debugar como é que eu faço pra testar a minha aplicação porque isso não me ensinaram me ensinaram apertar o botão aqui e ver executando e está tudo beleza ou então você altera publica no servidor de teste lá e faz seu teste é isso que a gente aprende então como que a gente faz do jeito certo a coisa qual que é o jeito certo de usar o debug qual que é o jeito certo de testar o nosso código o jeito certo de usar o debug é diagnóstico se você sabe onde está o problema e você quer visualizar no detalhe ali qual que é o problema de fato em que lugar do seu código em qual linha do código a coisa não está andando certo ah porque é uma variável aqui é nesse lugar aqui dados cli veio nulo e aqui não poderia estar nulo ah por que que veio nulo ah será que é porque está sei lá está configurado errado o endereço dessa API aqui será que a consulta que eu fiz está errada será que o CPF do cliente veio errado sei lá de repente era um string lá com zeros na frente aqui é um long e aí ele comeu zero sei lá é para ver detalhe e aí sim você vai inspecionar variáveis você vai ver o que está acontecendo mas você já sabe que tem um problema e você está procurando pelo problema isso é diagnóstico ah deu erro aqui e eu quero saber por que deu erro se você quer fazer testes você quer testar seu código então você tem que fazer testes mesmo que falando desse jeito parece que é uma coisa óbvia mas não é porque se fosse óbvio você já faria testes em vez de fazer testes com debug então se você quer testar seu código faça testes no caso no nosso caso aqui programadores a gente deveria fazer testes automatizados e aí cara não tem coisa melhor para eu te recomendar aqui nesse caso do que fazer teste unitário se você quer testar o seu código faça teste unitário não fica apertando o botão não fica apertando o debug porque para fazer uma correção o teste unitário vai te dar feedback muito rápido você faz alteração roda o teste e ele já te fala se está funcionando se não está funcionando se quebrou ou se não quebrou é a melhor ferramenta que você tem para fazer teste teste unitário se você é programador e não faz teste unitário você está perdendo seu tempo desse jeito que eu mostrei aqui fazendo debug sofrendo apertando o botão cara cronometra um dia para você ver come um tempo absurdo do seu dia come muito tempo uma outra coisa que você pode fazer como teste automatizado teste funcional você pode sim fazer testes funcionais eles ajudam muito como um teste complementar não como teste base muita gente vê o teste funcional rodando e fala nossa isso aqui vai resolver todos os meus problemas e não vai o teste unitário ele dá um certo trabalho para você fazer porque ele vai gerar código o teste funcional também gera código isso é um ponto também muita gente acha que o teste funcional é um espetáculo mas ele gera muito mais trabalho de médio e longo prazo do que o teste unitário o teste unitário é uma coisa que você faz e mexe pouco porque ele vai quebrar quando você alterar o código o teste funcional quebra por qualquer coisa se você faz uma alteração na tela se você faz uma alteração na regra ele pode quebrar e as vezes você nem altera nada ele quebra também são testes mais sensíveis então o teste funcional é muito legal e você pode fazer se sobrar algum tempo e claro que na nossa vida aqui não é muito comum sobrar tempo para a gente fazer as coisas então teste unitário sempre se você quer testar seu código faça teste unitário se sobrar um tempo você pode complementar sim com o teste funcional que ele vai te ajudar e qual que é a vantagem de você fazer testes automatizados ao invés de fazer teste manual teste com debug ali a primeira vantagem o teste automatizado ele sempre executa muito rápido muito rápido o teste unitário executa em uma velocidade absurda em casa de milissegundos eu vou até deixar executando alguns aqui para você ver tem um teste aqui desse handler eu vou mandar rodar ele aqui enquanto a gente fala mas esse tipo de teste o teste unitário principalmente ele tem execuções em termos de milissegundos às vezes um milissegundo cinco milissegundos vamos até ver aqui o primeiro teste que ele executou ele obviamente demorou porque é o tempo de levantar a aplicação e rodar 765 milissegundos vamos mandar executar todos os testes do grupo aqui para você ver o primeiro teste agora teve uma primeira execução muito mais rápida na casa de 150 milissegundos e os outros testes ele vai caindo 7 milissegundos 3 milissegundos 1 milissegundo então aqui no tempo em que você está executando um teste com debug igual a gente fez aqui digamos que a gente ficou cinco minutos aqui executando aquele teste com debug um teste muito simples porque eu estou direto na API e geralmente você tem uma tela para fazer seus testes então eu estou testando aqui demorei ali cinco minutos se você tem um teste unitário que roda na casa dos 5 milissegundos aqui numa média sei lá que sejam 10 milissegundos quantos testes você não consegue executar num período de cinco minutos é muito teste então em termos de tempo de execução isso é muito mais rápido pode até ser que você pensa mas pô para fazer o teste demora muito porque pô tem que fazer o teste tem que alterar lá não sei o que mas cara depois que você faz o teste ele vale muito a pena então é um investimento que você está fazendo ali você vai investir um tempo para fazer o teste você vai demorar um pouco mais mas depois que você tiver o teste feito é só executar é claro que talvez durante o seu desenvolvimento você vai ter que ficar alterando o teste também mas uma vez que ele está lá ele executa muito rápido mesmo teste funcional ele também executa muito mais rápido se você vê uma execução com o selenium com o cypress por exemplo é uma mesa essa mesma coisa aqui de ficar clicando botão apertar debug não sei o que num teste funcional se aqui a gente demorou 5 minutos num teste funcional é coisa de segundos obviamente não vai rodar em milissegundos como um teste unitário mas roda muito rápido também e tem várias técnicas que você pode usar ali para deixar seu teste mais rápido mas não dá para comparar você apertando botões em um robô feito com o selenium por exemplo apertando os botões na tela para você é muito mais rápido é muito mais produtivo uma outra grande vantagem é que o teste automatizado ele vai garantir a consistência dos seus testes lembra que eu falei que um teste exige repetição consistente um teste automatizado vai te dar isso porque uma vez que o teste está escrito aqui ele é código e ele vai executar sempre do mesmo jeito com os mesmos dados e ele vai executar sempre as mesmas verificações então uma vez que você tem o teste pronto se eu executar esse teste aqui 30 vezes eu tenho uma garantia de que ele vai fazer sempre a mesma coisa obviamente desde que eu não altere o código do teste agora quem garante que você clicando o botão na tela vai fazer o mesmo teste 30 vezes você não vai fazer primeiro que você não vai fazer o mesmo teste 30 vezes e segundo que é muito difícil ser consistente você pode até ser fazendo escrevendo o seu teste criando um plano de teste descrevendo tudo que você tem que testar o passo a passo ainda assim você não vai fazer 30 testes eu garanto para você tenta puxar na sua memória quando você fez algum teste de debug desse jeito que eu te mostrei aqui e você testou mais de 10 vezes a mesma coisa você não testa não testa passou uma vez funcionou já era você passa para a próxima porque enche o saco mesmo é chato ficar fazendo esse teste toda hora o teste automatizado elimina isso ele vai executar consistentemente a mesma coisa e não tem chatice você simplesmente clica o botão aqui ou roda um comando na sua IDE na linha de comando aqui e manda rodar é simples assim então depois que você investe um tempo tem uma grande vantagem além da velocidade consistência uma outra grande vantagem dos testes automatizados você pode executar os seus testes em vários pontos da sua esteira de entrega se você trabalha numa empresa que tem automações de build tem automações de deployment você usufrui demais dos testes automatizados porque você pode mandar executar e falar lá para o seu sistema de integração contínua que cara não pode deixar esse commit passar se não passarem todos os testes unitários se você executou aqui buildou a aplicação executou os testes e não passou o teste não vou deixar fazer deployment ou você pode fazer várias outras coisas porque dentro da esteira aí você consegue programar um monte de coisa que você quiser ah mas minha empresa não tem automação a gente faz tudo na mão lá não tem problema você pode colocar a execução dos seus testes no fluxo de trabalho do time então por exemplo você pode criar dentro do seu git mesmo da sua máquina você pode colocar um webhook aqui ou ligar algum script por exemplo que toda vez que buildar aqui no próprio Visual Studio tem as opções aqui de pre-build events ou post build events depois que buildar sua aplicação você pode falar para o Visual Studio execute todos os testes depois que eu buildar toda vez que eu buildar eu quero executar ou se for mais espartano você pode até falar que você quer que ele build automaticamente o seu código toda vez que você altera ele e aí ele build e já executa os testes você pode colocar essa execução dos testes em qualquer ponto da sua entrega mesmo que você não tenha uma esteira de entrega contínua ali porque eles são automatizados então eles tem uma natureza mais simples de lidar não precisa de interação humana é claro que ah mas então isso é fácil de fazer é super simples talvez não seja mas existe a possibilidade e isso faz bastante diferença quando você está fazendo teste com debug aqui não tem como não tem como lembra que eu falei sobre consistência acontece muito nas empresas de você não fazer o teste unitário no código e aí alguém precisa fazer uma alteração naquele código que você fez testando com debug aconteceu comigo inclusive não faz tanto tempo o outro dev fez uma lógica lá a lógica estava confusa estava difícil de entender e eu precisava fazer uma alteração no meio da lógica um método de 300 linhas porque esses casos nunca são métodos pequenos e aí eu não sabia o que fazer eu podia simplesmente alterar e ver se cara se der sorte aqui não funciona ou eu podia fazer uma automação de testes ali então refatorei fiz teste unitário e fiz tudo bonitinho ali ficou simples de alterar depois só que se o primeiro dev tivesse feito isso antes eu não teria esse retrabalho então quando eu falei que o teste com debug ele gera problemas de tempo problemas invisíveis que você não enxerga é inclusive com relação ao seu time não só com o seu trabalho às vezes você está fazendo seu time trabalhar mais porque ao invés de fazer um teste unitário você está fazendo teste com debug e aí o próximo dev que mexe no seu código ele é obrigado a tentar entender o seu código que se tivesse o teste talvez ele conseguisse só alterar e ver que quebrou o teste então o código faz isso está escrito lá no teste veja que a dinâmica de usar a ferramenta errada afeta não só você mas afeta o time todo afeta a empresa como um todo e isso é qualidade do seu código você entregar um trabalho que é fácil de manter um código que é fácil de manter passa por isso também você que se eu mexer aqui o teste vai quebrar isso é facilidade de manutenção e a gente não pensa nisso a qualidade do código não é só você fazer um código bonito elegante com design patterns boladões arquiteturas muito loucas não qualidade de código é um código que seja fácil de manter que atende necessidade do seu usuário também que não tem bugs mas um código simples de manter isso como programadores a gente tem que prezar a todo momento porque faz diferença para a nossa carreira mesmo você se destaca quando você entrega um código fácil de manter as pessoas lembram de você elas vão falar nossa ele faz um trabalho bom ninguém vai lembrar de quem faz trabalho ruim às vezes até lembra porque entregou um código desgraçado para mexer não consigo mexer você lembra do nome da pessoa porque entregou um código ruim por último uma grande vantagem dos testes automatizados eles estimulam o hábito de ler entender código é como eu disse agora o fato de você ter um teste unitário te obriga a ler o que o código faz porque quando você faz alteração roda o teste teste quebra você automaticamente vai no teste vai ler o que está escrito lá ele deveria cadastrar deveria dar erro quando a data da reserva de entrada é anterior a saída mas deixa eu ver onde está essa regra você vai na regra você vai ler a regra e isso te estimula a ler ler e entender código é uma obrigação de todo deve se você programa e você não sabe ler e não sabe entender um código você está fadado ao fracasso na profissão então não fica se atendo ah porque tem o debug da IDE então vou usar o debug ah porque tem o chat GPT para gerar teste unitário para mim vou gerar teste unitário por lá github copilot são boas ferramentas mas você não pode ser dependente dessas ferramentas você não pode ser um dev viciado em debug viciado em gerador de código em algum momento isso vai pesar para você se você quer se destacar de verdade você precisa fugir dessas coisas não é que você não pode usar e como eu falei lá no começo eu não sou um contra o debug é uma ótima ferramenta você só não pode ser refém dela se um dia você for para uma empresa você não pode usar o Visual Studio será que você vai conseguir programar? tem muito dev que não consegue não consegue se troca a IDE o cara fica perdido não consegue fazer nada isso é muito problemático então é aprender a ler e entender código é um requisito fundamental para quem programa se você não sabe é melhor você investir nisso aí porque faz bastante diferença para concluir aqui quer que você pense que se você quer as vantagens do teste você precisa fazer um investimento tem que investir o seu tempo tanto em fazer os testes como aprender a fazer testes não tem outro jeito é um investimento então não tire isso da cabeça eu sei que é muito fácil fazer o debug eu sei que você aperta o botãozinho aqui já abre aqui a tela fica tudo fácil para você mas pensa em longo prazo pensa em como isso pode te ajudar no futuro como isso pode ajudar o seu time faz diferença então eu quero que você comece a fazer escolhas conscientes eu não trouxe esse assunto aqui para ficar falando para você aqui que é um crime fazer debug não é isso mas eu quero que da próxima vez que você pense em fazer um debug do seu código para testar e não para diagnosticar eu quero que você faça uma escolha consciente cara eu sei que não vale a pena fazer debug que era melhor fazer um teste automatizado mas neste momento eu estou escolhendo não fazer eu sei que isso parece que é idiota mas faz muita diferença porque vai chegar um momento em que você vai ficar olhando para o seu teclado vai ficar olhando para o código e você vai falar pô será que é melhor eu debugar isso aqui ou será que não era melhor fazer um teste automatizado será que não era melhor parar e fazer um teste unitário disso porque vai me trazer benefícios já estou debugando aqui é a terceira vez que eu paro para debugar esse código será que não era melhor ter feito um teste e você pensar nisso saber que o debug vai comer o seu tempo e saber que o teste automatizado tem essas vantagens mas ele é um investimento é que faz diferença nessa forma de pensar porque vai começar a ligar uma chave na sua cabeça e é isso que eu quero depois que você desligar desse vídeo que comece a ligar uma chave e aí você vai escolher você vai falar não desta vez eu não quero fazer teste eu vou fazer teste com debug dessa vez eu acho que é melhor fazer um teste unitário porque vai valer a pena então faça escolhas conscientes não faça porque as pessoas dizem ou porque você acha que é ou porque é o status quo e está tudo bem e será assim começa a fazer escolhas conscientes e aí depois de tudo isso que eu te mostrei aqui eu quero que você comece a pensar se você quer continuar com debug ou se você quer investir na qualidade do seu código se o teste unitário é um investimento se o teste automatizado é um investimento eu quero que você comece a pensar nisso e mais do que só pensar eu quero que você deixe um comentário aí no vídeo para me falar se você acha que tudo bem para mim está bom continuar do debug aqui eu faço meu código aqui está tudo certo é isso e papinha aí não me convenceu ou não ou se essa conversa aqui ligou um alerta na sua cabeça aí e agora você vai começar a investir na qualidade do seu código e você vai parar de fazer debug ou pelo menos vai debugar menos e vai começar a fazer mais testes automatizados mais testes unitários deixa esse comentário aí no vídeo que é muito legal saber a sua opinião e eu quero saber também se eu te convenci que fazer debug aqui realmente detona a qualidade do seu código se você gostou desse vídeo deixa um like se você gostou muito assina o canal porque isso ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas e eu te vejo na próxima aula e eu te vejo e eu te vejo